A CIDADE NO BRASIL É você ter sentido de medo e ter desistido de nós dois O que pra você é medo, pra mim é sensatez Ah, é? Você acha sensato renunciar ao amor? Não está vendo que estamos pagando preço muito alto Por você eu pago o que for, Alice Incluindo a dor da sua filha Ah, isso vai passar Como também pros seus filhos que já estão bastante grandinhos As coisas não são tão fáceis como você acha, Martin Até a terapeuta já me disse que eu tenho que terminar de uma vez por todas com essa loucura Por favor, Alice, não faça isso Não vamos ser covardes Você acha que a gente se atira no inferno por covardia? Eu já tomei uma decisão Tem que respeitá-la e acabou Eu não pretendo respeitar essa loucura Martin, isso vai passar Você vai conhecer uma mulher da sua idade Vai ter filhos E eu simplesmente vou acabar virando uma lembrança pra você Você não é nenhuma lembrança, Alice Você é o amor da minha vida Martin, mas que parte do que eu falei você não entendeu? Fala É que eu não quero entender Eu não vou entender, Alice Eu tô disposto a conquistar sua mãe, os seus filhos, a enfrentar o Sérgio e até a própria corte celestial se for necessário Eu já tomei minha decisão Para, Martin, entende? Eu já tomei minha decisão Eu não vou mudar de opinião Eu não quero que volte mais aqui Não pode permitir que os outros decidam sobre sua vida É que isso é muito grave, Martin Eu já decidi Que eu não quero refazer minha vida com você Eu lamento Não, isso não é verdade Não acredito Martin, se não sair da minha casa, eu vou ligar pra polícia e vou dizer que tem um estranho na minha casa O mesmo que saiu em todas as manchetes com você te beijando O que está louco de amor por você é esse? Ah, para com isso, Alice Alô? Aqui é Alice Carranza Podem mandar alguém porque entrou um ladrão na minha casa Obrigada Se nos deixan Se nos deixan